Acordei hoje cedo E eu não sou qualquer um Amanhã também vai ser desse jeito Eu sou foda Sou eu quem manda em mim Amanhã também vai ser desse jeito Eu sou foda Sou eu quem manda em mim Acordei hoje cedo E tomei uma gelada em jejum Já mostrei quem eu sou E eu não sou qualquer um Acordei hoje cedo E tomei uma gelada em jejum Já mostrei quem eu sou E eu não sou qualquer um Amanhã também vai ser desse jeito Eu sou foda Sou eu quem manda em mim Amanhã também vai ser desse jeito Eu sou foda Sou eu quem manda em mim E tomei uma gelada em mim Se inscreva no canal Ei garçom, traz mais uma serva pra mim Porque eu não vou embora agora, não vou conseguir dormir Ei garçom, traz mais uma serva pra mim Porque eu não vou embora agora, não vou conseguir dormir Amanhã também vai ser desse jeito, eu sou foda Sou eu que manda em mim Amanhã também vai ser desse jeito, eu sou foda Sou eu que manda em mim Eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda Tá dormindo em pé? Termina essa louça de uma vez, seu traste Eu quero isso pronto agora!